O título do episódio 10 da 6ª temporada de Chicago Mad diz tudo, tantas coisas que mantivemos enterradas. Esse é o título do próximo episódio de Chicago Mad que será exibido no finalzinho de março. Bem-vindos ao Hollywood Max, eu sou o Max. Pra você que não gosta, eu aviso, hein? Esse vídeo contém spoiler, mas se você gosta, fique comigo que vou lhe contar tudo, tudinho que vai acontecer no episódio 10 da 6ª temporada de Chicago Mad. Chicago Mad, assim como as suas irmãs, Chicago Fire e Chicago PD terá um hiato aí de uma semana, né? E só volta no dia 31 para exibir o episódio 10 da 6ª temporada. Como já sabemos, a NBC faz na TV americana aí, né? As quartas com Chicago, né? E onde exibe na noite de quarta-feira as franquias dessa série maravilhosa. O episódio 10 da 6ª temporada de Chicago Mad começa com Crocket, que vai encontrar um paciente que a princípio parece ser apenas mais um paciente ali do Hospital Chicago Mad. Mas no decorrer do episódio, o médico vai perceber que o tal paciente tem muito mais em comum com ele do que ele imaginava. O episódio também vai focar, como sempre, nas desavenças profissionais entre Will e Ethan. Os dois vão brigar aí, né? E se desentenderem mais uma vez, tá? Só que desta vez será por causa de uma paciente grávida, que vai apresentar batimentos cardíacos irregulares aí, fazendo com que os médicos tenham que tomar uma daquelas decisões difíceis, que sempre causa aí uma certa discórdia, né? Também nesse episódio, ainda mostrará mais sobre o drama da Maggie, que ainda sofre com a indecisão de desistir da adoção, em prol da felicidade do seu filho adotivo. Confesso que essa parte da Maggie me emociona muito. É tão difícil a sensação de perder um filho, né? De ver uma mãe perdendo um filho, mesmo um filho adotivo, né? Pois o amor é o mesmo, então a dor também, por consequência, é a mesma. Ainda no episódio 10, da sexta temporada de Chicago Mad, eles vão focar basicamente nesta linha que a gente falou. Também mostrará aí como Crocket e Natalie caminham juntos, né? Como um casal. O clima de romance ficará aí pairando no ar durante todo o decorrer do episódio 10, né? Causando um clima aí agradável e até gostoso, né? Para nós que assistimos e amamos um romance. Vamos aguardar para assistir juntos na quarta, dia 31, mais esse episódio de Chicago Mad, esse grande sucesso aí da televisão americana. Bem, isso é o que nós tínhamos para falar sobre o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e curta os nossos vídeos e fica aí por dentro de tudo o que acontece aí na sua série, no seu filme favorito. Sugestões? Deixe aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.